Olá queridas e queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a fazer um tassel, mas não é qualquer tassel não, é um tassel com nó, coroa chinesa, porque aqui a gente no beabado macramê aprende o básico, mas também aprende um pouquinho de requinte, um pouquinho de luxo. Inclusive eu estou usando um colar feito com tassel, olha que chique, que lindo que fica e hoje eu vou te ensinar a fazer essa belezura aqui com tassel do começo ao fim para você usar aí na sua casa, nos seus trabalhos de macramê. Mas antes de eu te ensinar essa coisa linda, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que eu baixar aqui, você vai ser notificado. Segundas e quintas-feiras tem vídeo novo aqui no canal, faça chuva, faça sol, carnaval, natal, réveillon, todo dia, todas as segundas e quintas-feiras tem vídeo aqui no canal. E se você gostou dessa peça de hoje que eu estou te ensinando aqui, não deixa de curtir esse vídeo porque é muito importante para a gente ter essa curtidinha aqui e trazer novas peças, novos trabalhos para você. Então a curtidinha vale muito para a gente. Então vamos lá para o vídeo aprender essa lindeza. Para iniciar o nosso tassel, nós vamos usar nesse tassel, desse modelo que eu vou fazer, 10 fios. Eu estou usando 10 fios de 50 centímetros. Então você pega uma fita métrica e mede, né? Então geralmente a gente reaproveita os fios, os trabalhos que vão sobrando e dá para fazer tassel. E eu estou usando também um fio de 40 centímetros. Todos eles são sem alma, porque para dar o movimento do tassel. O modelinho que eu vou usar hoje é esse tassel aqui com esse nó coroa chinesa, que fica bem lindo, elegante e fácil de fazer. Olha só como fica bem fácil. Então, se vocês quiserem fazer um tassel normal, não precisa fazer o movimento que eu vou fazer para transformar no coroa chinesa. Eu tenho aqui um outro tassel, sem esse trabalho, né, de coroa chinesa, só com os fios amarrados. Mas esse aqui já eleva um nível maior, porque tem todo esse detalhe. Esse fio aqui, a gente vai precisar para amarrar os nossos fios. Então eu estou com todos os fios aqui, mais ou menos alinhados. Divido mais ou menos aqui os fios ao meio, né? A gente vai cortar depois bastante. E essa parte aqui, ó, é esse aqui que a gente vai precisar fazer. Dobrar ao meio os nossos fios e enrolar. Para o tassel normal, é só você prender aqui. Mas nesse caso, a gente vai fazer um trabalhinho diferente. Então, como eu falei para vocês, para fazer o tassel normal, vocês vão dar um nó aqui. Deixa essa parte do nó para baixo. E essa parte aqui, vocês vão prender o tassel de vocês. E com essa parte aqui, você pode colocar uma argolinha, alguma coisa para prender o tassel. Depois é só puxar os fios para cá. Na hora que for amarrar. E aqui a gente amarra com um nó, uma amarração qualquer com nó escondido. Para fazer esse tassel que eu quero ensinar para vocês, a gente vai fazer ele diferente. Gente, ele tem um complicador. Mas ele fica muito, muito bonito. Esse fio aqui, a gente vai usar ele dessa forma. Eu vou fazer uma alça e vou dar um nó aqui. Dessa forma aqui. Esse nó, ele vai ficar dentro do tassel. E essa alça aqui vai ficar fora do tassel. Para prender nos nossos fios. E nessa alça é que a gente coloca a argolinha para prender o tassel no colar. Então, eu faço um nó na ponta e deixo uma alcinha aqui. Então, aqui você vai dividir os fios ao meio. Eu tenho dez fios. Ajusta os fios aqui. E divide dez, cinco para cada lado. Desse jeito. Cruza os fios. E a gente vai fazer o movimento do nó coroa chinesa aqui. Eu já ensinei para vocês. Mas a gente vai fazer isso só apenas uma vez. Tá? Então, aqui, ó. Eu venho. Pego essa parte de baixo. Cruzo aqui por cima. Aí, a gente vai no sentido horário. Primeira parte. Cruzei em cima. Dobrei. Fiz uma dobra. Aqui. Vou no sentido horário, ó. Fazer esse aqui. Desse jeito. Esse aqui vai por cima desse. E esse último, ó. Sentido horário. São quatro pontas. E esse último aqui. Eu vou passar todos eles por dentro. Então, todos eles vão por cima. E esse aqui vai por dentro. A gente puxa aqui os fios para ajustar. E vejam aí que a gente tem como se fosse um cubo quadrado aqui que a gente fez. Após a gente fazer esse quadrado aqui, é só puxar as pontinhas para ajustar. E a gente vai passar esse nozinho que fez aqui no centro, tá? Então, você pode virar. Abrir um buraquinho aqui no meio. E passar ele, tá? Desse jeito. Ou ao contrário. Ao contrário, ele fica mais bem acabado, tá? Então, ó. Vira. Os nós. Passei aqui. E aqui, gente, é só ir apertando as pontas desses fios que a gente fez. Ó. O nozinho tá aqui embaixo. Então, olha só. Recapitulando, a gente começa com o fio do meio. Passa por cima desse. Depois, o próximo passa por cima. Depois, passa por cima. E o último a gente coloca aqui por dentro. E fica assim essa amarração. Aí, é só puxar os fios no sentido que eles estão pra gente concluir o nó. Agora, a gente vai colocar o nozinho que a gente fez. Esse nozinho é só a gente fazer um buraquinho aqui no centro. É assim que eu faço, tá, gente? Coloca aqui, ó. E aqui eu vou ajustando os meus fios. Então, vamos ajustando. Só puxando os fios na direção. Ó. Na direção. E esse nozinho aqui, ó. A gente vai puxar ele. Puxar com delicadeza, né? Pra ele encaixar e ficar só a pontinha aqui pra cima. Certo? Aí, aqui a gente puxa. Tô segurando o nozinho. Parece complicado? Mas não é. Tá? Aí, ó. Quando ele já estiver bem justo. Tá vendo? Olha como o nozinho já tá preso aqui. Aí, você vai puxar fio por fio. Pra gente ter um tassel bem acabado, né? Bem bonito. Ó. Vai virando aqui pra você e vai puxando fio por fio. E quanto mais você ajustar o seu tassel, mais bem acabado ele vai ficar. Olha só como já tá bem preso os fios. Tá vendo? Vai vendo os fios que tão mais folgados. Vai puxando pra você, ó. No seu sentido aqui. E aí, vai ajustando. Aqui, o nozinho, ele não sai mais pra cima. Porque tem um nó, né? Tá só a alcinha aqui, que é onde eu vou prender a minha argolinha pra pendurar no colar. Mas eu vou continuar puxando, porque eu sei que eu posso deixar ele bem delicado. Então, quanto mais eu puxar, mais delicado ele fica. Olha, dá pra ver, né? Vejam aí como ele ficou bem delicadinho. Agora, a gente vai concluir a amarração dele. A amarração, nós vamos puxar todos os fios pra baixo. O nozinho tá escondido, ele ajuda a fazer o volume aqui. E vamos fazer uma amarração com o nó escondido. Pra essa amarração, eu vou usar mais um pedaço de fio. No tamanho aqui de 40, 50 centímetros. Vou colocar aqui, dobrado, uma alça em cima. Puxo todos os fios pra baixo. E com a parte maior do fio, eu vou enrolar aqui. Vou dar algumas voltas. Quando você aperta, você faz a cabecinha do tassel. Você demarca a cabecinha do tassel. E aqui nesse enrolado, como ele é menor, eu gosto... E como eu tô com a peça na mão, eu gosto de enrolar. Fazendo com que o fio, ele fique todo um do lado do outro. Vocês estão vendo aqui? Sem colocar eles por cima. Porque eu acho que o acabamento, assim, fica melhor. Ó. Deixa do lado. E aqui, a pontinha, por fim, você passa por dentro da alcinha. Como vocês já aprenderam comigo, quando a gente faz nó escondido. Passa por dentro da alcinha. E puxa a ponta inicial do fio. Pra gente esconder esse nó dentro do enrolado. Vou puxar com cuidado. Pra ele não soltar. Se você puxar com muita força, ele solta. Ó. Ainda tem uma pontinha aqui. Eu venho com a tesoura. Coloca aqui pra dentro pra esconder. Porque se eu continuar puxando, pode ser que ele passe pro outro lado. Essa outra ponta, eu corto. Não precisa passar cola. E ó. Só que a gente pode fazer ainda um acabamento maior aqui. Eu posso agora puxar todos esses fios. Que eu gosto de fazer esse acabamento. Pra deixar eles bem alinhados. Também pra baixo aqui. Então, aqui é um trabalho de delicadeza, né? A gente vai puxando os fios pra deixar eles bem alinhados aqui. Olha como já vai ficando bem lindo o trabalho. Fica um tassel mais rico, né? Porque a gente vai puxando os fios e vai organizando eles. Terminada essa parte. Eu vou pegar aqui um tamanho de tassel. Pra ver o tamanho. Esse meu tassel tem de franja 10 centímetros. Então, eu vou cortar. Mesmo tamanho. Mesmo altura. Vocês podem cortar ele mais curto. Ou mais comprido. Lembrando que esse fio tá sem alma, tá, gente? E é um fio que, com o passar do tempo, ele vai desfiar um pouquinho na ponta e vai ficar assim. Tá vendo? Eu, particularmente, acho bem bonito. Então, esse tassel vocês podem usar em cortinas. Vocês podem colocar pra enfeitar os painéis de vocês. Então, façam que vai dar super certo. E agora, vocês podem fazer... Colocar uma argolinha. Como eu coloquei aqui. Como eu coloquei aqui. Ou vocês podem, simplesmente... Se for usar algum outro fio. Passar o próprio fio por dentro. Se não quiser usar o metal. Por dentro da argola. E fazer uma laçada. Ó. E aqui, você pode usar o fio preso no que você quiser, na cortina, todo canto. Esse outro que eu tenho aqui, que é mais simples. Eu também passei uma argolinha. E esse aqui, eu me ensinei lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já me segue pra aprender a fazer esse nó 8. Que eu fiz um colar. Também ensinei lá como é que você faz esse ajuste aqui, ó. Então, se você ainda não me segue, você tem que me seguir lá no Instagram pra aprender a fazer esse ajuste. E qualquer hora dessas, eu ensino também aqui no canal, como é que a gente faz. Então, vocês viram como é fácil fazer esse tassel, né? Muito fácil e fica um luxo. E pra quem tá com dúvidas de como é que faz esse fechamento aqui, ó. Pra fazer o colar, né? Eu fiz um Reels lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue nas minhas outras redes sociais, Mas vou deixá-las todas aqui, porque tem conteúdo de valor lá também. E eu fiz um Reels explicando como é que eu faço esse nozinho aqui. Que não sai, tá, gente? Tem gente até que perguntou assim. Ah, ele não sai pelas laterais, não sei o que. Não sai pelas laterais. Ele é um nó de correr. E ele fica bem seguro. E você pode ajustar do tamanho que você quiser. Pra usar nos seus colares aí, em pulseiras, em onde você quiser. Mas se você quiser que eu ensine também aqui, Eu vou pensar no assunto que eu vou ensinar pra vocês também. É claro que eu vou ensinar, né? Eu ensino sempre. Então, se você gostou do trabalho de hoje, Não esquece de deixar aquele joinha, se você ainda não deixou. Escreve aqui nos comentários o que você tá achando aqui do canal. Se você tá gostando das peças. Se você tá me acompanhando. Se você quiser alguma sugestão que eu traga aqui, Também escreve aqui embaixo, que eu estou toda resolvido. E se você fizer esse tassel, ou outra peça que eu ensinei aqui no canal, Me marca, poste, me marca nas suas redes sociais, Que eu vou ter o maior prazer em te repostar. Um beijo, fiquem com Deus. E até quinta-feira. Tchau. 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 Tchau.